O julgamento de um grupo neonazista acusado de terrorismo e de encorajar uma insurreição na Alemanha começou nesta segunda-feira em Dresden. Os oito membros do grupo, chamado Revolução Chemnitz, têm entre 21 e 32 anos. Eles são acusados de forjar uma organização terrorista de extrema-direita em meio ao medo de uma radicalização no país. Segundo um porta-voz do Tribunal Regional, eles também são acusados de se reunir para alcançar objetivos políticos para abalar as fundações do Estado com graves atos violentos. Segundo a acusação, os integrantes preparavam agressões armadas contra imigrantes, opositores políticos, jornalistas e pessoas do setor econômico. As autoridades acreditam que os membros do grupo tentavam comprar armas semiautomáticas para causar um banho de sangue em 3 de outubro do ano passado, dia que se comemora a reunificação do país. O julgamento deve durar até pelo menos abril de 2020 e tem cerca de 75 testemunhas.